Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já deixa aí o seu like para fortalecer a gente, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e mercado financeiro. E pessoal, na descrição o segundo link será referente a um robô de operações que trabalha com a Pay configurada em várias corretoras de criptomoedas, inclusive a Binance e você não paga licença de uso, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro e ainda se você não tiver lucro, por consequência você não paga nada, então é bem interessante, se você quiser conhecer é o segundo link, bora lá então para o vídeo. Olha, isso daqui que eu vou mostrar é só para você ter um breve deslumbre do que vai ser a economia aqui no Brasil. Então vamos lá, o ministro da fazenda, Haddad, confunde CVM com CMN, até então podia ser só um jogo de letras, né? Ah, o cara, é, ok, né? O cara simplesmente não, né? Fez uma confusãozinha, mas vamos lá. Mestre em economia pela USP, o ministro da fazenda, Fernando Haddad, confundiu a comissão de valores imobiliários, CVM, com o conselho monetário nacional, a CMN. A CVM é uma autarquia responsável por fiscalizar o mercado financeiro, enquanto o CMN é um conselho interministerial que trata da política monetária. O erro ocorreu durante uma entrevista concedida ao blog de Esquerda Brasil 247, na terça-feira de A4. No vídeo, Haddad foi interpretado, aliás, interpelado especificamente sobre a CVM. O ministro corresponde, é, chamando a autarquia de CDM, né? Ok, tá bom. É, voltará a ser o que sempre foi, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Banco Central, disse, em alusão aos órgãos que compõem a CMN. Então, perguntam da CVM, ele fala CDM e, na verdade, quis falar a respeito da CMN. Assim, é, acontece, né? Só que é o ministro da Economia do Brasil. Mas vamos continuar. Você pensa que acabou aqui? Durante o debate, olha só, isso aqui que eles pegaram foi interessante. Durante o debate no Instituto de Ensino e Pesquisa, em 2017, Haddad confessou que não entendia de Economia. Na época, o petista afirmou que, apesar de dar uns pitacos, estudou a área por apenas... Apenas dois meses. Tá bom. Depois da polêmica, disse, tratar-se de uma piada. Ah, tá. Ok. Apesar de eu dar uns pitacos em Economia de vez em quando, eu estudei dois meses, que foi pra passar no exame da ANPEC, afirmou esse prefeito. Depois, eu não estudei mais. Hoje, Haddad diz que o vídeo foi tirado de contexto. Tomara, cara, porque senão a gente tá lascado. No mesmo evento, Haddad disse que só atravessou dois anos do mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo, porque colou dos colegas Alexandre Schwartzmann, economista liberal, ex-diretor do Banco Central e colunista do jornal Folha de São Paulo, e na Arcio Menezes, ferrenho defensor da avaliação de resultados de políticas públicas. Os três são professores do INSPER e negaram a cola. Rapaz, eu penso que o país tá tão tenso, né? Ai, ai. Tá bom. Fernando Haddad aí, considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo. São Paulo, e como diz o meu amigo Rodrigo Guimarães, não que São Paulo seja superior, ou quem nasce em São Paulo tem algo a mais ou algo a menos que outras pessoas, mas a estrutura que foi feita em torno de São Paulo faz da cidade algo que consegue prosperar por si só. Então, se você não fizer nada por São Paulo, ainda assim, a máquina continua rodando, pessoas são contratadas, pessoas são demitidas, as pessoas empreendem, tem muita oportunidade. Não é tanto quanto há décadas atrás, que o pessoal vinha, migrava pra cá, pra conseguir emprego, mas ainda assim, emprego baixo, emprego que ganha pouco, você encontra muito, né? Você encontra muito. Se você tem ensino médio, você não fica desempregado em São Paulo. Se você tem faculdade, você não fica desempregado em São Paulo. Você pode não conseguir um emprego que ganha muito, mas o negócio é que anda, né? E o cara conseguiu zoar a situação de São Paulo. Impressionante. E agora esse cara aí tá à frente do Brasil. A economia... É triste. Recebo muitas mensagens de agradecimento por ter salvado jovens do Bitcoin, afirma Nassim Taleb. Cara, isso é uma sem vergonha, esse das maiores possíveis. Porque quando você tá falando de um ativo que toda hora sobe, toda hora desce, toda hora sobe, toda hora desce, a gente começa a ver um fenômeno muito interessante. Um monte de gente apontando. Ah, o Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai subir. Mas quando? Ah, eu não sei o prazo, não sei o dia, não sei a hora, mas ele vai subir. Daí sobe, tá vendo como eu tava certo? Daí o Bitcoin cai, quietinho, 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 quietinho. E de mesmo modo tem aí os torcedores negativos. Bitcoin vai cair, Bitcoin vai cair, Bitcoin vai cair. É óbvio, é óbvio. O mercado é feito de altas e baixas. A bolsa de valores funciona assim. O mercado de metais funciona assim. O mercado de joias preciosas é assim. Todos os mercados, todas as bolsas são assim. Você sobe, você desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Daí se você fica começando a seguir a galera que fica nessa, de torcida, ao invés de fazer uma análise lógica da situação, é óbvio que uma hora ou outra o cara vai estar certo. Daí, ah, salvei muitos jovens, ah, porque o Bitcoin caiu muito, é isso? Então, pô, se você chega e você dá data, hora, ou se no mínimo você dá uma previsão, ó, dentro do mês de outubro o Bitcoin vai cair em torno de 50%. Ele vai lá e cai 60% no mês de outubro. Ok, pô, aí você trouxe uma informação que é útil para a sociedade, aí você fez algo que realmente tem alguma relevância. Mas essa paradinha de ficar, ah, o Bitcoin vai cair, vai cair, vai cair, eu tô avisando, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, uma hora cai. Ah, não, assim, até eu vou começar a gravar vídeo tanto falando que vai cair quanto falando que vai subir para ver se de repente eu acerto. Daí quando eu acertar, e óbvio que eu vou acertar uma hora ou outra, eu pego o vídeo e mostro, tá vendo como eu sou um exímeo analista? Tá, como eu enxerguei além da massa? Olha só como eu sou lindo e maravilhoso, nossa! Ribos recebe aval da CVM para emitir token na Polygon voltado ao setor imobiliário. Então, recentemente, a CVM, a Convenção de Valores Imobiliários, havia afirmado que seria necessário tal autorização para emitir os tokens. Claro que, na verdade, isso daí é a maior besteira do mundo, fica dependendo de órgão regulamentador, isso daí é uma palhaçada gigantesca, mas, ainda assim, muitas pessoas preferem que haja regulamentação, preferem que haja um órgão regulamentador falando alguma coisa para então elas terem coragem de agir, não no sentido de que elas querem a regulamentação ou porque têm medo do produto do qual eles vão trabalhar, mas, pelo fato de que, se não há regulamentação, isso significa que, a qualquer momento, o Estado pode vir e decidir regulamentar e impor regras absurdas que, até mesmo, invalidariam, aliás, inviabilizariam o programa ou o produto em si que se quer trabalhar. E daí, a Ribos acabou de conseguir aí essa autorização para emitir token voltado ao setor imobiliário. E aí